Olá galera, tô com o Clássico Valentim na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E tá nóis, que a gente tá aqui no assentamento pra trazer as dicas atualizadas aí de como que faz Pra você realizar as expedições, estar evoluindo os mercenários aí de uma forma eficiente, beleza? Então já considera deixar o likezão pra fortalecer de início aí, ó E simbora, aqui galera, outro level Z de... Nossa, tanto de arma, cara É o que eu fui lá na comunidade, porque essas armas aqui colei pasta, né galera? Fui lá se eu conseguiria, assim, abrir uns itens bacanas É, tá, tem algumas coisinhas aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né galera? Tá fazendo furgão, tá, beleza? E tem bastante pacotes aqui de contratos com os mercenários, galera, pra gente poder tá conseguindo É, deixa eu só olhar quantos eu tenho aqui, tá? Vou aumentar um pouco, não, só no jogo eu acho que tá bacana, né? Tá, deixa eu... Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó A gente tem 162, hein galera? Olha aí, ó Tá, pega, mano, é muito contrato Vamos passar um aqui, vamos ver se a gente consegue passar um do jeito que tá A gente vai abrir todos esses contratos aí, tá? Tem 177, hein galera? Tem outro mapa já liberado? Não, é construir um quartel general no level 2 Deixa eu dar uma olhadinha aqui que precisa, tá galera? Hum, farm É, vamos farmar bastante É, vamos concluir essas expedições aqui Peraí, monta o esquadrão É, Connor tá protegido Lemion e Indomável Será que a gente consegue passar desse jeito, galera? Vamos ver, senão eu já vou evoluir ele pra não perder tempo, tá? Né? Fala a verdade Mas eu acho que a gente consegue passar sim E tem que evoluir também a minivan Tá, galera? Tem que evoluir também a minivan Eu passei ela pro level 2, hein? Vamos ver se a gente tem os itens aí Vamos passar essa primeira horda aqui, né galera? Vamos ver se a gente consegue passar ela tranquilamente Tá? Sem precisar tá utilizando, evoluindo nada, hein? É, garoto É da hora vídeo de expedição assim, não é? Fala a verdade, galera Você curte, mano? Deixa nos comentários aí, tá? Que agora eu vou ter bastante expedições pra fazer aqui Iniciou tudo de novo, né? Pronto, ó Já foi Vamos ver mais uma horda Cadê? Tá demorando Olha o tempo Olha o tempo Ixi, é parasita, doideira Vai lá Ó, Raquel Peraí, 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 peraí O Connor é bicho doido, mano Tá? Ele vai pra cima dos parasitas aí, ó Tá, galera? Pronto Essa horda já foi feita a eliminação Volta, Connor Volta, John Connor Pronto Agora se usa a habilidade, hein, né, galera? Beleza? Olha, eles são fortes Agora veio um monte, hein Agora ficou Ó, Raquel Vai, Raquel Tomou, morreu Morreu, galera Raquel Boa, Raquel Sucesso demais, tá? Então a gente conseguiu aí Passar 15 parafusos, hein, mano? É muita coisa aí, tá? Galera, esse aí depois de um tempo Fica É Sobrando Na Na caixa ali do assentamento, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se Dá pra gente Evoluir E pior que Tá fácil Pra evoluir, tá, galera? É Eu acho que eu tenho aqui Eu vou lá buscar as coisas Vamos evoluir aqui Os mercenários primeiro Tá? Deixa eu ver Aqui tem 7 Tem os rolamentos também Eu vou lá buscar isso daqui, galera Aí eu vou evoluir a minivan Tá? E tem bug aqui Só que esses itens Eles são tão facinhos De conseguir Que eu não vou nem fazer O bug aqui não, tá? É Tem vídeo ensinando O bug da minivan Deixa eu lá buscar lá, galera Beleza? Agora vamos Evoluir aqui, galera Finalization Agora vai ficar faltando Mais algumas coisas Eu não vou gastar por enquanto Não, tá? Beleza? É E vamos lá Evoluir os mercenários Deixa eu ver se tá tudo aqui Colocar aqui Vamos lá Comércio 50 Vamos ver o que dá pra fazer mais Mais 50 Eita Pega, garoto E 3 Beleza? Olha aí, ó Certo? Então foram 33 caixas Vamos ver aí O que a gente consegue Com essas 33 caixas Tá, galera? Olha aí 2 de 10 Cris Não Pô, Cris não Né, galera? O primeiro Vem logo Esse carinha ali Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha aí Tá? Vem bastante peças aí Ah, nada, hein? Vamos pra mais Abre mais 10 Tá, galera? Vem o Cris Meu pai Senhor amado Vamos ver mais um ali Certo? Tá com bastante, hein? Era pra vir Era pra já ter vindo mais um, hein, galera? Um lendário ainda, hein? Ah É 100 aberturas, né? Pra vir um lendário Né, galera? Caraca Mas poderia me ajudar aí, né? Tô iniciando Tô iniciante aí, né, galera? Beleza? Não vai vir nenhum, não? Tá? Nenhum contrato? Tá me tirando, né, galera? Beleza? Vamos ver isso daí, ó Caraca Não veio nenhum, galera Vamos abrir esses três aqui, ó Os três aqui Ah, eê, garoto! Ô Me ajuda aí, né, véi? Vê o Conor Pelo menos isso, né, galera? Beleza? Rapaz Sinistra coisa Sinistra coisa, tá? Vamos lá Eu vou evoluir só o Conor Por hora É... Vamos ver aqui Eu vou estar utilizando Vamos ver qual que eu vou estar utilizando O Leme Deixa eu ver qual que ele pega Esse daqui também Não pegamos nenhum outro ali Raro, né, galera? Beleza? Vamos evoluir o John Conor aqui, ó Beleza? Vai lá, John Conor Level máximo já, hein? Vai precisar de um contrato É... Ah, ó Alojamento A gente vai precisar Arrumar o alojamento Nossa, tem tantas coisas pra fazer aqui Pelo menos a gente vai ter o contrato dele Tá ótimo Né, galera? Tá ótimo mesmo O Zequinha Ele ajuda pra caramba, galera Tá? É... Ainda mais de início assim Deixa eu evoluir ele tudo aqui, ó Melhoria do Zequinha Tá? Beleza? E aqui O Leme Vai lá, Leme Vamos colocar essa daqui, ó Beleza? Melhorias Confirmation Eu vou usar esse daqui também, galera Vou usar tudo nele aí, ó Tá? Perfeito Tá? Agora vamos ver como que a gente tá de poder, galera E vamos lá pra mais uma expedição Tô falando pra vocês que já tá começando a ficar complicado aí, tá? Vamos ver como é que a gente tá de poder aqui, galera Olha isso daí, ó Ah, garoto! 2600 de poder A gente passa isso aqui brincando, né, galera? Beleza? Vamos lá, então Eu acho que já carregou Vamos, carrega, doido Eu vou cortar essas partes Não, não Acho que é rapidinho pra passar, né? Eu ia cortar essas partes aí Mas pra gente começar a expedição Manhã tranquila, né? Beleza? Galera Gostaria de deixar o likezão aí se você tá curtindo aí, tá? Pro... O YouTube Recomendar o vídeo pra mais pessoas aí Beleza? Pronto, ó Agora a gente tá forte pra caramba Dá um tiro aí, ó Eita, mas foi um tiro e uma morte Certo, véi? Que não vou nem utilizar a habilidade, não Cadê? Vamos colocar a habilidade aí do... Do Connor Pra dar um tiro nele Era pra acertar o que tá lá na... Esse daqui, né, galera? Ele mirou no carinha errado, mano Tem mais uma horda? Eita Sai daí, Connor Ah, mas tá bom Tá bom, tá bom Beleza Tá vendo? O Zequinha, galera Ele é bom pra isso, tá? Ó, ganhamos mais rações ali Nossa, cara Nossa, as expedições aqui que eu tô precisando Vai, gente, velho Ha, ha Mano, eu hoje eu acordei cedão Já que eu não vi vários vídeos aí Beleza, galera? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui É, se minha câmera tá normal Acho que tá normal, né? Beleza? Vamos lá, então Vou pular, né? Ih, rapaz Não vai dar pra tá... Nossa Não vai dar pra tá utilizando o... Ah, gente O que, né? Consegue passar mesmo assim Eita, nós Eita Ah, não Tá bom Explodiu lá O Zequinha, galera É que ele não tirou muito dano O Zequinha, ele serve pra isso, tá? Esse tiro dele Eu vou até guardar Vai que aparece outro Ó lá Ai, caramba Toma, explode lá Tá vendo, ó Só... Ainda tá explodindo isso Mas o Connor ali, ó Só que o Connor ali tá forte E essas missões aquelas estão fracas Tá? O Zequinha, o tiro dele, galera Ele evita a... A explosão Do zumbi Quer dizer, ele evita não Ele faz com que o zumbi exploda Né? Então, por exemplo Se o zumbi estiver lá na frente Ele dá um tiro Tá? Aí o zumbi explode lá na frente Lá E não vem aqui pra frente Aqui pra... Pra tá atrapalhando a gente Beleza? Pra tá matando a gente, né? Vamos lá continuar isso aqui E a gente evoluir um pouco mais depois Eu tô sentindo que eu vou ganhar Um contrato de mercenário Interessante, tá, galera? Aqui eu acho que a gente consegue Passar mais umas duas Tá? Eu acho que a gente consegue E ó, que eu nem evoluí a minivan Beleza? Tem que evoluir a minivan Nossa, tem que fazer tanta coisa aqui, galera Ó, vou dar um tiro aqui, tá? Tomara que não venha o explosivo Sabe que a habilidade dele Te carrega super rápido, né? Explosivo vinho Acho que dá tempo, ó Olha aí, galera Não viu nenhum, tá? Tá? Vamos lá Vai lá, Conor De carregabilidade dele aqui, ó Aí, garoto Ah, queimou, mano Quer dizer Ó, 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 ó Ó lá, ó, ó Bombástico Caramba, não acertou no bombástico, tá, galera? Tem que acertar no bombástico Pra evitar a explosão dele também, tá? Ó, vamos usar aqui Oi? Mas também tá fraquinho Beleza, galera? Ó, ah, moleque Cadê tudo de coisa, velho? Não dá pra gente continuar aqui, tá? É, agora a gente vai ter que sair Eu não sei porquê É, tem horas, assim Que não dá pra gente continuar Eu acho que é porque A gente não tá com o mercenário necessário Pode ser isso, tá? Que tem algumas Algumas, é Partidas aí Que precisa De um certo mercenário, né? Pra Tá limpando ela, né, galera? Pode ser que eu não tô com ele Por isso que não veio Ó, mais pets aí Pra evolução Se a gente já consegue Evoluir mais um pouquinho Aqui, né, galera? Cadê ele? O Lemmy Lemmy Aí, perfeito Melhori ele E a Raquel Raquel, galera Eu não gosto não De... Vai, vamos evoluir um pouco A Raquel aqui Vai que aparece algum mapa com ela Tá pronto Deixa ela ir no level 4 Só pra não morrer de primeira, né, galera? Provavelmente vai ter É... Mas só que ela vai como suporte Mesmo, né? Pra pegar a caixa Quando aparece É caixa diária Agora, recompensas diárias De espódios, hein? É... Tá vendo, ó? É isso mesmo, galera Caraca, essa aqui vai ser complicado, hein? É isso mesmo, ó Tá vendo, ó? Tem partidas, galera Que só um mercenário Vai poder participar Tá? No caso aqui, galera O Lemmy Ele é necessário Tá? Ele tem que ter essa categoria aqui, ó Eu... Como eu só tenho esse mercenário aqui, né, galera? Ele vai ter que vir pra cá Então a ajuda vai ser um pouco complicada Aqui agora Tá? Vamos ver A gente consegue passar Tá? Mas ficou... Ainda bem que eu evoluí um pouquinho A Raquel ali Tá? Beleza? Caraca, hein, galera Você viu? Você... Eu tenho um mercenário É... Forte Ele passa A gente tá forte Porém, eu não consigo Tá utilizando ele aqui Eu vou ter que usar ele lá Pra quebrar, lá, ó Acho que ele tem o... É o cortador de metal, né? Não... Quem tem o cortador de metal É o Zequinha, né? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar aqui Tranquilo Ó, os bisse ficaram lá na frente, cara Eu usei habilidade nele Beleza, galera? Vamos ver se a gente consegue passar tranquilo Aí, garoto Vai, Zequinha O maior treino que tu é feito O Zequinha tá dando vários tiros ali, galera Perfeito Esse aqui a gente conseguiu passar de boa O engraçado, galera Que se você for parar pra analisar, ó Ah... Aí, ó Caramba, tá acertando o carinha lá atrás, mano Vai, Zequinha Mata ele aí Caraca, a Raquel já veio de base Já é... Né, galera? Agora vai Agora vai Agora já era, aqui, ó Os parasitas passaram ali, ó Aí, beleza? O escudo O protetor protegeu Tá, galera? Deu sorte Senão a Raquel tinha ido de base ali, ó Tá? Vai lá, mais um tiro nele E passa Tem mais uma horda Não é possível que seja só essa Será que é só essa? É só essa Caraca, foi mais simples do que eu imaginava, hein, galera? Espolis diários aí Foram feitos É, a gente recebeu com sucesso, tá? É, deixa eu entrar aqui, então, lá no... No... Evoluir de novo Vamos lá, beleza? Vamos evoluir mais uma vez Ah, não, cara A gente pegou espolis diários Não tá botar chapando, né, galera? Vamos vir aqui agora Deixa eu entrar Monte esquadrão 1.700 Caraca, mesma coisa, hein, galera? Precisa do... Caraca, especialista vai ter... Vai ser complicado, viu? Ó Vai ser complicado Porque o barril vai explodir aqui, ó Aqui vai ser... Vai ser embaçado, galera É... O que que eu vou fazer, mano? Não vai adiantar muita coisa, não Eu posso tá colocando... Não vai adiantar muita coisa, não, galera Deixa eu tentar uma arte mãe aqui É... Porque o Condor, ele vai sair correndo Vou deixar... A Raquel vai morrer mesmo, galera? Tá? Vou deixar o Zequinha aqui E vou deixar a Raquel aqui Caraca, mano Eu não consigo tá utilizando o Leme Se eu tivesse com o Leme Eu passava, galera Vamos ver se a gente consegue passar aqui, tá? Se não é... Eu vou ter que pegar mais um mercenário aí, tá? Beleza? Vou ter que achar uma outra forma de tá passando Vamos ver Beleza? Porque vai tomar um dano ali agora Eu tirei o Condor ali, ó Vamos ver se o Leme vai tomar dano ali do barril Vai ser incrível se isso acontecer, tá, galera? Ó Opa Explodiu lá na frente Beleza... Ah, eu usei a habilidade ali da Raquel Deu certo, deu certo, galera Deu certo Raquel, toma Raquel já foi de base, tá? Deu certo Você viu que o Zequinha, galera Me ajudou pra caramba ali agora? Tá? Foi a sensação do momento, não foi? Vocês viram isso, galera? Vamos lá Vai lá mais uma Caramba, ele evitou meu especial, hein? Peraí, 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 peraí Vamos matar esses daqui agora Certo? Aí, beleza Vai lá, Zequinha Dá um tiro aí Tenebroso Perfeito Ah, agora ficou complicado, hein? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Aí Tá? Cara, o difícil mesmo Foi aquele bombástico, galera Eu acho que a dificuldade toda Foi naquele bombástico Tá? Mas como eu tô com o Zequinha aqui Eu dei um disparo No... No... No bombástico No explosivo Né, galera? Ele explodiu lá longe E não causou o dano Que... O estrago Que ele ia causar aqui Né, galera? Beleza? Eu acho que é só essa hora daqui, tá? Se for só essa A gente estourou Passou de boa Beleza, galera? Olha isso daí, ó Ai, garoto Foi de boa, mano É... 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 É isso que eu falei, tá? Foi isso que eu falei mesmo O... O Zequinha, galera Ele é muito bom Você viu que quando é... É o... Os explosivos Assim Ele... Ele ajuda pra caramba Tá? Beleza? Eita, dois Certo? Peraí, primeiro vamos lá Evoluir mais um pouco O mercenário Cara, esse vídeo Ele vai ficar longo, tá? Porque... É assim mesmo Pede dos talentosos Sai daí, mano Sai daí, mano Sai, sai Tem alguma coisa Pra evoluir aqui? Não, né? Sai daí Que mané crise O que, rapaz? Evolui crise, galera A não ser se aparecer missão Que peça ele, né? Deixa eu ver ali Se a gente consegue É... Vamos ver os quadros Ah, de novo Agora ferrou Agora ferrou Aí tá, mano Todos o... Pô, tá tirando O meu melhor Que o meu... Aí não, pô Aí não, galera Vamos lá Ah, não Esse pessoal tá tirando O meu melhor Pra... Pra ele poder tá Pegando caixa, velho Não Coloca a Raquel lá Pra pegar caixa, galera Ai, ai, ai Viu? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Olha isso, galera Poxa vida E armadilha Tudo de qualquer canto Me ajuda aí Me atrapalha, não Toma Dá um tiro aí, ó Vem, galera Poxa vida, velho Vai lá, Zequinha Dá um tiro nele aí, ó Pra falar a verdade Era pra eu dar Tá dando um tiro aqui No, no, no No outro Mas vai carregar A habilidade Pera aí Vai lá, Connor Explode Não A torreta nazareta Mira no outro zumbi Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Não, não Não, galera A gente já ia matar ele Era um tiro Tá Aí ele vai e mira no outro zumbi Ser burro Não, galera Pô, velho Não, não Não, não Não, não Tá certo que causou pouco dano Mas causou Mas causou dano, galera Se eu morrer por conta disso Não vou achar legal não, tá Beleza Cara, causou dano ali Considerável No meu personagem Galera Tá Vamos lá Vamos lá Essas expedições aqui Eu vou falar coisa pra você Não tá divertido É, é, é divertido Era pra ser divertido Né, galera Agora acontece os negócios aqui, mano Não, não É divertido Você tem que estar risada mesmo Porque o carinha ali Pô, velho Tá matando o carinha aí Aí você vai e mira no outro, mano E deixa o bonitinho explodir Para Espero que seja só ele, tá A gente completa a missão aí, ó Aí, conseguimos completar Vamos ver se a próxima, cara Se a próxima vem com o O Vamos abrir mais um patch aí Para a gente ver Beleza Vamos abrir mais um patch aí Para a gente ver se vai estar tudo normal Certo Vamos, bora Deixa eu colocar aqui, ó Vai, vai, vai Carrega Vamos ver aí se Caraca, agora eu tô vendo Já tem 20 minutos de vídeo, hein, galera Beleza Deixa o likezão Mano, você assistiu até aqui E você curtiu, não? Beleza Deixa o likezão aí, então, velho Tá Vamos evoluir mais um pouco aqui, galera É, 20 minutos de vídeo, hein, mano Eu espero que você tenha curtido Tá assistindo até agora, né, galera Beleza Deixa aí o likezão Vou colocar aqui Confirmation 12 Sequinha tá poderoso, velho Eu confiei Eu sabia Eu falei pra vocês que isso aqui era bom Vou comprar mais uma expedição aí, galera Monte esquadrão Ixi Ixi Ah, mano Olha lá Todos Mano Todas as expedições Vai deixar o leme ali agora Vou precisar de outro Vou precisar ganhar outro mercenário, galera Pra ele ficar lá, tá Infelizmente é isso Eu tenho um mercenário lendário Né Tá forte Consigo passar Se você tá utilizando ele Né Porém ele tá lá pegando o caixa Ele lá correndo lá Enquanto Nossa senhora Beleza Vamos lá, galera A hacker vai tomar só um aqui, ó Pode estar errando ali, ó Mas quando acertar Olha lá E ele E o zumbi foi direto lá Olha lá Não, não, não Olha isso, galera Olha isso Olha o Conor parado Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Essa foi demais, galera O Conor parado, mano Vocês viram isso, galera O Conor parado Olhando, mano Os caras morrendo ali, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu não vi isso Agora vai ter uma pancada mesmo Ah, galera Acho que essa aqui Eu não vou nem querer passar Tá Vocês viram ali, mano Essa expedição aqui Quando chega um certo level É... Ela fica chato Não é que fica difícil, galera É chato Né Olha isso daqui, ó Você viu ali, mano O Conor parado, cara Ah, não O Conor parado Vai vir mais uma horda ainda Esses carinha aqui Não vai me deixar em paz, ó Tá Você vai vir uma horda Esses caras continuam atacando ali, ó Vai, filho Você consegue, Conor Usa habilidade especial aí, ó Vai Você consegue, mano Derrota, tá, galera A gente até conseguiu A areia passar aí Mas eu vou ficando Por aqui, né O vídeo já tá muito longo também Beleza Obrigado pela sua presença Aqui no canal Agora eu vou tá evoluindo Né Vou tá pegando Fazendo as coisas aqui No assentamento Construir as coisas Que pediram Pra eu tá construindo Agora eu tenho bastante material Aqui pra construir, né, galera Eu não tinha antes Tá Veio bastante coisa pra cá E tamo junto Obrigado pela sua presença aí, ó Grande abraço E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL